Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Vai ser um prazer enorme estar na companhia de vocês. Pessoal, no dia 31 de maio foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte evitável do mundo. Para saber mais sobre essa dependência química, hoje você vai acompanhar uma entrevista com o pneumologista doutor Alípio Baltazar, que vai esclarecer tudo sobre os perigos deste vício. E para descontrair, conheça também tudo sobre a pesca esportiva, um esporte que conquista cada vez mais adeptos. Esta é uma maneira de pescar com responsabilidade, evitando assim a extinção das espécies. E por falar em pesca, aprenda tudo com o Sr. Nivaldo, que vai nos esclarecer tudo o que não pode faltar na tralha de um bom pescador. Você não pode perder. Confira agora a entrevista sobre os perigos do tabagismo. Nosso objetivo é mostrar os riscos do tabagismo e ao mesmo tempo ajudar aqueles que querem parar de fumar a atingir essa meta. Quem não se lembra das famosas propagandas que incentivavam o consumo do tabaco? Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de mau bolo. Ao contrário disso, hoje o tabagismo se tornou uma preocupação mundial. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, um terço da população adulta é fumante. Criado pela OMS, o Dia Mundial Sem Tabaco é uma iniciativa que tem como objetivo alertar a população sobre os riscos causados por este vício. O programa Mais Cidadão fala sobre saúde. Todo mundo tem um parente, um filho, um pai, ou a própria pessoa que quer largar de fumar e às vezes tem grande dificuldade. Para isso, nós vamos falar com o doutor Alípio Baltazar, ele que é pneumologista e trata dessas questões. Ajuda muita gente e sabe as dificuldades que a pessoa tem ao querer largar de fumar. Doutor, muito obrigado pela sua participação no programa Mais Cidadão. E eu queria, em primeiro lugar, saber por que o cigarro vicia tanto? O cigarro é uma droga. E isso levou-se muitos anos até se descobrir isso. Porque realmente é uma droga que induz a um grau de dependência e um grau de dependência que não deve ser desprezado. Por exemplo, comparando com cocaína, cocaína com heroína, ela tem um poder de indução de dependência muito maior. Então, na realidade, o que a gente vive hoje em relação ao tabaco é uma pandemia. E na sua história de vida como médico e tudo, quais são os principais danos que o senhor tem verificado na saúde das pessoas em função do vício do cigarro? O cigarro começa a trazer problemas desde muito cedo na vida da gente. Então, se você pensar na mãe grávida, gestante, fumando, ela já afetando a vida do feto. A criança que nasce convivendo num ambiente com tabaco, ela vai ter, isso já é provado, a incidência de doenças respiratórias é bastante aumentada. Os pacientes que fumam, já não passivamente, mas os próprios fumantes, as doenças respiratórias em si, ele pode agravar as doenças já pré-existentes, como a própria asma, a rinite. E aí, o desenvolvimento das doenças tabaco relacionadas ao pulmão ou outros aparelhos, como o coração, a incidência de doença coronariana, o próprio infarto, doenças cerebrovasculares, asquemia cerebral, impotência sexual, hipertensão arterial, doenças relacionadas a aparelho respiratório, como o bronquite, que todo mundo conhece, o enfisema pulmonar e tem mais. Doutor Alípio, as pessoas, muitas vezes, querem parar de fumar. Várias vezes tendo parar de fumar e acabam voltando. Talvez porque não consigam vencer esse vício. Qual é a maior dificuldade que a pessoa tem e o que deve ser feito para ajudar essa pessoa a parar definitivamente de fumar? Bom, a grande dificuldade é a questão da droga que cria dependência. Quer dizer, você no tabaco, a cada tragada, você ingere aí, está inalando em torno de 4.700 substâncias tóxicas. E dentro desse grupo de substâncias existe a nicotina. E a nicotina é a grande substância que induz a dependência química. Você tragar um cigarro, em menos de 7 segundos, essa substância já atravessou a barreira hematocefálica, uma barreira que separa o sangue da circulação cerebral, e induz no cérebro a liberação de série de substâncias que vão causar esse prazer. E esse fumo, esse uso da nicotina prolongado, ele cria no cérebro uma condição de dependência dessa nicotina. Então, o cérebro agora, para ela funcionar, ele precisa dessa nicotina. Por isso é tão difícil parar de fumar. Então, não é que uma pessoa vai ter problemas psicológicos, ele vai ter problemas bioquímicos, ele vai ter problemas orgânicos específicos pela falta de uma substância que hoje, para o cérebro funcionar, ela precisa, ela depende dela. E quais são as alternativas que a medicina tem para ajudar essa pessoa a superar esses problemas da dependência? Primeira coisa é entender que o fumante, ele não é um miserável, ele não é um carrasco, ele é um doente. Ele é um dependente químico, como outro qualquer. E ele precisa de tratamento, ele precisa ter entendido. Então, é muito comum você, pare de fumar, você não tem força de vontade, não é bem isso. Eu acho que a primeira coisa que precisa entender, as pessoas precisam estar dispostas a ajudar quem fuma. E quem quer parar, e mesmo aquele que não quer parar. Esse também precisa de ajuda, e às vezes até mais. Em segundo lugar, a questão de que o paciente, ele muitas vezes tenta parar de fumar e não consegue, o que é uma regra na grande maioria dos casos, e ele próprio já se acha que ele é o problema. Ele que é fraco, ele que não tem força de vontade, muitas vezes o familiar, o próprio médico, para piorar a situação, bota isso na cabeça dele. Isso não pode, isso tem que ser esclarecido que a tentativa de parar de fumar, seguida de um fracasso, quer dizer, isso é o retorno ao tabagismo, é uma situação normal, e que tem que ser trabalhada repetidamente, e o que vai fazer efetivamente o indivíduo conseguir largar a droga, é ele tentar sistematicamente. Seja com drogas, seja sem drogas, de apoio para tratamento farmacológico do tabagismo. Então, o que precisa ser feito é isso. Eu acho que a ênfase principal é, se você fracassou, tente de novo. Isso não é um problema. Você pode fracassar 100 vezes seguidas. Se você, na centésima primeira vez, você conseguir parar de fumar, você ganhou esse jogo. Doutor Alipio, o que o senhor prescreve para os seus pacientes, para ajudá-los a parar de fumar? Bom, hoje, basicamente, nós temos três grupos de drogas que podem auxiliar nessa sensação do tabagismo. Primeiro, e mais antigo, é a reposição de nicotina. Ela é feita através de PETs, pode ser feita através de gomas, pode ser feita através de spray nasal. Existe o antidepressivo, a bupropiona, que age principalmente na questão da abstinência. E, mais recentemente, a vareniclina, que ela é um tipo de um bloqueador que age no cérebro, impedindo a ligação da nicotina. Da nicotina, uma vez que ela atravessa a membrana hematocefálica, chega no cérebro, ela impede a ligação da nicotina a se ligar aos receptores. Aquelas celulazinhas onde a nicotina se liga e produz uma série de substâncias, induz a liberação por essas células de substâncias que dão essa sensação de prazer. Porque, às vezes, a gente acha que bota o cigarro na boca, dá uma tragadinha, não é aqui o prazer, não. O prazer é porque, segundos, isso já chegou no cérebro, já se ligou na célula, já produziu dopamina, acetilcolina, substâncias que vão dando essa sensação de prazer. E essa droga, ela tem essa ideia de bloqueio e ela funciona. Hoje, o que a gente tem feito, na realidade, é uma coletânea dessas três drogas, alguns pacientes, duas, outras três. E isso realmente tem funcionado? Vamos dizer, em cada dez casos que chego aqui, quantos o senhor consegue eliminar? Isso é muito variável. Eu falo sempre que o que faz a diferença não são as drogas. O que faz a diferença é você conversar com o paciente, é trazer o paciente pro seu lado, mostrar que o fracasso na tentativa é uma coisa natural, que tem que tentar de novo. E, de fato, as drogas, elas trazem um menor sofrimento pra essa tentativa. Então, é difícil falar em termos de consultório, mas existem estatísticas de 30%, 50% de sucesso, mas tem que ser grupos bem fechados, com acompanhamento, às vezes com apoio psicológico, também é importante. Se uma pessoa fuma durante 20 anos, e, de repente, ela resolve parar de fumar, quanto tempo, se ela quiser parar, tiver todo esse auxílio médico e essas drogas em apoio, quanto tempo ela demoraria para atingir o seu objetivo? Na realidade, a questão do tempo é uma coisa que você sempre negocia com o paciente. Existem métodos de você fazer paragem abrupta, existem métodos de você fazer paragem, a parada mais lenta, gradual. Esse método gradual a gente geralmente deixa para aqueles pacientes que não estão convictos, então você tenta ir convencendo eles a usar esses métodos de progressão, diminuição lenta do tabagismo. Os métodos radicais, quer dizer, você faz a parada abrupta, em geral, você combina com o paciente, em geral, duas semanas, dez dias, ele vai começar a usar as drogas de apoio farmacológico para a cessação do tabagismo e você marca um prazo de dez dias, quinze dias, para ele parar, porque aí ele tem que parar a droga, o tabaco ou reavaliar o reinício do tratamento. Então, a gente não dá um prazo definitivo, mas tudo é negociado com o paciente, mas com a intenção de que exista um prazo relativamente curto, porque senão ele vai tomar o remédio indefinidamente, vai fumar indefinidamente, aí não adianta nada. E depois que essa pessoa para de fumar, quanto tempo ela leva para descontaminar o seu pulmão, para desintoxicar o organismo? O tabaco é uma droga tão ruim que basta alguns minutos para você começar a reverter algumas situações, por exemplo, hipertensão arterial e a frequência cardíaca, ela em minutos já começa a normalizar, após a parada da exposição a essas drogas. A parte respiratória, com alguns meses, semanas, meses, você já começa a ter um padrão ventilatório melhor. Risco de... diminuição do risco de infarto, começa... em um ano você já tem uma queda significativa, e em cinco anos, por exemplo, você já tem um risco normal de um paciente que nunca fumou. O câncer de pulmão, que as pessoas gostam muito de falar, preocupa por causa da gravidade, ele em 20 anos de tabagismo, ele passa a ter o risco igual a nunca ter fumado. Só que lembre-se que um dia após o outro que você está parando, esses riscos estão diminuindo. Então hoje está uma coisa muito clara na literatura. Mesmo o paciente extremamente grave, na classificação, a gente tem uma classificação que vai de 1 a 4, na classificação 4, com a doente que já está com oxigênio, já está dependendo de oxigênio, e tem uma doença muito grave, mesmo idoso, muito idoso, esses pacientes têm benefício claro de parar, porque a melhora da qualidade de vida é diária. É diária. Isso é muito importante frisar para os doentes. Doutor Alívio, aquela pessoa que fuma naturalmente tem um prejuízo bastante grande, como o senhor colocou. E existe aquele outro que está do lado do fumante e acaba fumando passivamente. Essa pessoa tem prejuízo também? Tem. Hoje a gente sabe que o tabagismo passivo ele é tão deletério quanto o próprio fumante. Existem algumas substâncias que queimam na combustão do tabaco que elas são principalmente, saem pela ponta do cigarro. Então ela acaba sendo deletéria para quem está do lado. E algumas dessas substâncias são piores do que o próprio tabaco que está sendo malado lá pelo fumante em si. E é lógico que isso depende da carga tabágica. Hoje, felizmente, com as políticas de não se fumar mais em lugares fechados, isso está melhorando bastante. Aquelas mulheres que os maridos fumavam dentro do quarto, trancado, isso está tendendo a diminuir. Então a tendência a gente vê uma queda bastante expressiva nesse tipo de situação. Mas o tabagismo passivo é um tabagismo e incorrem todos os riscos do fumante. Doutor Alívio, o senhor mexe diariamente com esses problemas. Pessoas que conseguem parar, outras que não conseguem. Eu queria saber o seguinte, que mensagem o senhor podia dar para as crianças, para os jovens, para que eles não entrem nesse vício, porque depois sair, tem todas as dificuldades a que o senhor se referiu. O que se precisa ter é campanha. Isso precisa ter. Isso tem que ser uma coisa institucionalizada. Tem que existir campanha contra o tabagismo, esclarecendo essas questões, mostrando como está se fazendo hoje, os riscos que o tabagismo leva, a qualidade de vida dessas pessoas que caem bastante, o custo que se tem com o tratamento dessas doenças no país hoje. Fala sempre que arrecada-se muito com o tabaco, que o volume de impostos no cigarro são muitos altos, mas o que se dispende em termos de saúde para o próprio governo supera muito aquele ganho que é feito. E todas essas questões que a gente frisa da dificuldade, uma vez que você está dependente químico, da dificuldade de você voltar, quer dizer, isso tem que botar na escola, mostrar desde criança os riscos de entrar nessa vida, assim como toda e qualquer outra droga. Bom, a gente não colocou esse assunto para criar problema para quem fuma, mas para ajudar essas pessoas. Claro que cada um tem que procurar o seu caminho. E a ajuda médica, como foi visto aqui, é uma solução. Um abraço. Música Música Vamos para um breve vídeo. intervalo e voltamos com uma verdadeira pescaria. Não saia daí. Você está assistindo o programa Mais Cidadão. Música